E aí pessoal? Fala galera do Youtube Pessoal do canal Hortaliça e Criatório Moraes Pessoal Fala como eu disse para vocês Agora dia 8 nós ia despachar todos os frangos aí O Laranjal do Jari novamente E eu estou aqui com meu amigo Herbio Nascimento, não é isso Fala? Isso aí E pessoal, nós estamos terminando de embarcar os frangos aí Brancos de granja No caminhão aí e aqui Trompelo pessoal Aqui 204 aves Para trabalho Mas é assim pessoal Hoje é 7 de janeiro De 2023 Estamos despachando os frangos aí Estão me embarcando Para chegar lá na hora de tardezinha Quase 4 horas lá Beleza pessoal? Pessoal, curte, comenta, compartilha Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários Pessoal, esses frangos Já teve inscrito aí no canal Que perguntou quanto eu estava vendendo um frango desse Esses frangos Esses frangos eu passo para o meu amigo lá O chocolate A 40 reais pessoal E é para ele revender Que ele não vai comprar pedra e vender pedra Certo pessoal? Aí é esse preço que eu passo Antes, quando eu vendia aqui mesmo dentro da vila Dentro da comunidade Eu vendia 50 Tanto fazia vivo, abatido Mas hoje eu passo a de 40 Aqui ele vai revender Beleza pessoal? Vamos terminar aí de pegar os frangos Ainda tem mais ainda né? Lá fora Tem mais lá fora Aí depois gente nós vamos botar uma água Jogar uma raçãozinha lá no fundo do No chão do caminhão aí para eles E aí A rita é da roça A rita é do campo é do chão pessoal O chão do chão do chão do chão do joyful Pessoal, terminemos de embarcar os frangos aí 204 aves está tudo beleza aí agora vou botar uma água, uma raçãozinha para elas irem ter tido aí e é isso aí pessoal, aqui o negócio é vida do campo, da roça é assim é trupelo, mas é assim é para a gente ter as coisas tudo é com sacrifício e trabalho deixa eu ver deixa eu filmar aqui dentro olha aí pessoal, tudo tudo do jeito aí aí vou pôr agora uma água para elas irem bebendo, uma ração até chegar lá na cidade e é isso aí, vamos encerrar o vídeo o Ebo vai mandar passar no tarém para os parentes dele lá beleza pessoal se inscreva no canal pessoal não esquece de descer no like aí deixar o like, ativar o sino lá da notificação beleza pessoal e esse era o vídeo é isso aí galera até o próximo vídeo aí se Deus me permitir valeu